Mostrar aqui o Erecte. Ah não, eu vou ter que reiniciar o jogo aqui, porque ele vai rodar travando. Só um momento, eu deveria ter ido aqui, para ser o máximo, senão ele não consegue... Esse é o Erecte. Conheço esses jogos, acho que pelo meu pai, ele jogou só que nem isso. Vamos matar esses demônios irritantes aqui. Esse jogo usa a mesma engenharia do Doom. Quando meu pai jogou esse jogo, eu conheci por ele. Acho que ele não cede, e ele não sabia como que vinha para cá. Vou pegar essa chave aqui. A temática do jogo é bem interessante. Não sei muito bem a história, mas ela tem a ver com capeta, demônio... Aí você vê no Pitbull. Eu jogava esse jogo lá pelos idos de 2001, 2002. Vou começar a conhecer a versão Shadower. A versão demo. Foi muito bem. Judei... Calma, não posso abrir e revelava aqui, mas eu já não quero falar aqui. Rapaz, essa mão é no capeta, tá? Que é um negócio que você ativa que as armas ficam mais fortes, não é muito certo usar aquela mão não. Parece uma múmia ou um negócio de pedra. Não sei exatamente o que é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Usar o que dá mais ao Usar a flecha pra um objetivo mais Rápido mais perigoso Ah, esse negócio aqui, deixa eu usar ainda agora não. Ah, esse aqui é ó. Ah, esse negócio aqui é ó.